Música Imba mundu tomak haklaka nenê evangelo Nó saran ema hode aman hode oan no Espírito Santo Malu Kurunanaym, Rádio Nacional FM, Nó Harenaym, Xemén, Macawadomi e Cristo Ita soru Malu Fale e a programa Aburas, Vida Espiritual e a edição Atos Tolos Sanolo Resinida Tópico Nibemak, Haukara, Convida, Ita Ototo, Nó oferece baita borseira Atos Tolos Sanolo Resinida e a edição Atos Tolos Sanolo Resinida e a edição Atos Tolosan Música Sai cristão católica, ca sai srani, Ita Ototo, Ia Dever, Tato Mos, Ia Obrigação Fundamento Ida Nebemak, Ita Labela Hacês, Jose Itenia Morrison-Lorinian Ita Harifila Fale, Wainira Ita Simu, Sacramento Batismo Ia Nebemak, Forna Maita, Knar, Ca Responsabilidade Tolu, Nebemak, Importante Liu Ia Ema Srani Sedania Moris Responsabilidade Iremakne Primeiro, Atos Sainai Lulik Tamane Ita Ototo, Nebemak, Simuna Batismo Ita Sainai Lulik Sainai Lulik Ia Konsetu Zeraninian Kata Ita Nia Presença Moris-Lorinian Ita Nia Knarmak Ha Santo Halulik Ka Renova Moris Nebemak Ita Simu Gratuitamente Jose Maromak Segundo, Nudar Liurai Kata Responsabilidade Nebemak Ita Simu Wainira Ita Simu Sacramento Batismo Mag Ita Sai Ukunain Ita Ideidak Simu Knarida Ne Ita Simu Knar Sai Liderança Sai Ukunain Nebemak Ia Responsabilidade Máximo Nudar Cristão Católica Ita Sai Liderança Ene Laos Tuir Consetu Público Zeraninian Nebemak Liderança Política O Nassan Sira Foba Pessoa Ka Individu Ida Ideidak Maediliran Seidane Atu Halu Ita Nian Maduru Liutan Ia Ita Nia Moris-Lorinian Tantumos Ha Sorumoto Ha Siranebemak Ita Hetan Malu Ia Ita Nia Moris-Lorinian Kena Perserumak Nudar Profeta Kena Ridane Importante Teptebes Ia Mundo Wain-Lorinian Tambanemak Ita Simu Na Sacramentu Batismo Tauna Ihetenian Ka Tauna Ihetenibun Atu Sai Profeta Ba Ema Seluk Sai Profeta Laos Hanesan Ita Hare Ita Leia Livro Antigo Testamento Ia Biblia Nian Maiba Sai Profeta Ene Katak Ia Vida Pratika Nian Ita Koko Atu Sai Hatuta Nain Lia Los Nian Ba Ema Selukka Ita Moris-Hodisai Testamonia Liya Fondiak Maromak Niam Ba Ema Seluk Ita Nia Lia Fuan Sira Atitude Sira Buat Serama Ita Koliya Tenke Manifesadunik Maromak Nia Graza Nibemak Moris Yete Nian O Maromak Nia Palavra Nibemak Inkarnauna Iha Ita Idag Nia Fuan Dalabarak Iha Moris-Lorinian Ema Barak Sempre Iha Conceito Nibemak Faya Ema Hanun Katak Sai Testamonia Liya Fondiak Nian Katak Sai Sassin Cristo Nian Ba Ema Seluk Ne Knarka Profissão Ba Sacerdote Sira Ba Am Bispo Sira Lailulik Sira Padre, Madre, Irmãos, Irmãs Ka Religioso Sira Nibemak Kansagra Sira Nian Iha Vida Religioso Nian Maibé, Ita Rilembra Fila Fali Iha Nhiha Ita Simu Sacramentu Inicia Saun Nian Katak Ita Sira Maromak Bolo Kode Leva Responsabilidade Ida Né Kode Sai Testamonia Liya Fondiak Niam Ba Ema Seluk Ita Rilembra Iha Evangelu Depois de Jesus Vate No Morisias Tia Osimate Kode Nhiha Tuduam Bani Nia Apóstolo Sira Iha Tempo Pentecostes Nian No Antes Nhiha Saiba Lalehan Nhiha For Orden Ka For Mandato Bani Nia Apóstolo Sira Imi Ba Mundo Tomak Haklaken Nainilia Fondiak Sarani Ema Kode Aman Kode Oan No Espírito Santo Responsabilidade Gya Knaridane Atau Halu Ita Sai Roman No Masin Ba Mundo Tomak Ka Sai Roman No Masin Ba Ema Sira Nebemag Ita Hasoru Iha Tine Esperencia Moris Iha Tine Esperencia Ita Hasoru Ema Ho Profesion Oe Oe Iha Ita Nia Servicio Fatin Iha Ita Nia Carrera Sira Iha Knastri Me Me Ita Hetan Ka Iha Ita Nia Vida Diare Nia Nebemag Ita Moris Ba Iha Neba Hakkara Kala Kuhi Ita Tengke Sai Roman No Sai Masin Ba Ema Sira Ulu Kna Naitare Saidama Roman No Saidama Kmasin Roman Ita Tutu Hatene Katak La Iha Roman Iha Ema Sira Roman Ita Labele Hala Buatida Hanes Andalabara Iha Evangelu Zesuz Deklaara Ka Hatete Klaaru Ma Ita Katak Ema Sunu Ahi Oan Aatu Tau Iha Fatine Bema Aas Hudi Leno Buat Otootu Ahi Wan Ema Sunu Iha Kalang Hiena Kukun La Bele Tahkaho Buatruumag La Bele Tau Iha Mezani Aokos A Kamani Aokos Ma Ibe Ema Tengke Tau Iha Fatine Bema Aas Aatu Roman Ita Ne Bele Leno Ema Sira Nebemag Hakkisika Amba Roman Ita Ne Tama Ne Na Roman Ka Ahi Ne Importante Tateves Na Roman Bele Halu Ita Hetan Buat Otootu Iha Kalang Ka Iha Na Kukun Ita Ne Moris Mos Ita Tengke Sair Roman Sair Roman Ita Uinsa Sair Roman Ita Ne Bema Katak Ita Ne Aan Ilumina Ka Haroman Aan Ho Maromak Nia Palavra Sira Katak Maromak Nia Graasa Ka Maromak Nia Bensaune Tengke Hetan Fatine Iha Ita Ne Fuan Kwa Jira Maromak Nia Graasa Hetan Fatine Ita Ne An Iha Ne Ba Otomatikamente Ita Moris Hudi Sair Roman Bae Men Sair Luk Sair Roman Lius Ita Ne Ha Haluk Diak Sira Sair Roman Lius Ita Ne Sorumoto Ema Sair Luk Sira Sair Roman Ita Ne Le Fuan Sira Ka Iha Tane Atitude Tomak Nia Bema Ita Alok Iha Ne Ba Ita Sai Testamoneka Sai Sassim Bae Mas Sair Luk Nu Nemo Sai Masin Ita Re Katak Masin Nia Funksion Nia Importante Sair Roman Lius Ita Ne Amoris Lom Loron Nian Modo Kwa Andu La Taho Masin Nia Sabor La Iha Nia Gosto La Iha Antao Modo Persisa Masin Atubele Fuan Nia Sabor Nua Atubele Fuan Nia Gosto Bae Emasin Nia Bema Han Jesus Christum Mos Dihan Me Ita Kada Ita Ne Amoris Tengke Hanesan Masin Nia Bema Fumer Bae Emaseluk Ita Ne Existencia Da Vida Tengke Hanesan Nia Prezencia Moris Ita Ne Bema Ita Iha Ita Horik Bae Tengke Sai Masin Tengke Hanesan Nia Bema Ita Halo Ita Ha Tudu Bae Emaseluk Tengke For Gosto Tengke For Sabor Ema Nia Prezencia Ita Ne Amoris Tengke Nia Prezencia Ita Ne Amoris Tengke Iha Emaseluk Nia Let Tengke Iha Aksolok Ne Bae Tengke Iha Alegria Tengke Iha Contente Pis wardrobe Gosto Tengke Jeus Tengke Iha Sam Le Affect Tengke Iha Ita Ne Amoris Tengke Iha Ita Ne Amoris Tengkei Tengke Iha Ita Ne Bema Say Cristam Tengke Iha Ita Ne Bema Say S inici Tengke Iha Obrigga Saun Tengke Iha meringue Lha Ita Ne Amoris Tengke Iha ItaSeam Nia Vida Pratika Tengke Iha Itaismus Tengka Kylie Tengke Iha Ita Ne Amorине Tengke Iha Ita Ne Amoris Tengke Uha Ye A Césarão de Católica ou a Cristã, a gente tem que dizer que eles vão fazer o que eles vão fazer. Mas a gente tem que ter uma oportunidade de morrer com a sua vocação. A gente tem que ter uma graça de morrer com a sua vocação. Jesus Cristo sempre repete fila fila Jesus Cristo sempre repete 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 fila Jesus quer Muslims Jesus muchas repete fila e assumir a sua vida e a sua vida é digno de viver. A sua carreira, a sua posição, a sua carreira, 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 O que é o que é o que é? Estávamos a fazer o que estávamos. Então, é convida a você. Você pode estar em casa com muitos. Se você quiser estarmos conscientes da sua vida, você pode estarmos aqui no momento. Você pode convidar e aí. Então, você járrame a mão 101. Você járrame a minha carreira. Você járrame a sua profissão. Você já tem que ver a sua vida. Você járrame a sua própria vida. Amém.